que um jovem, ao defender a prima, foi agredido por um grupo de homens em um bloco de carnaval. Vocês lembram? Pois é, na tarde de hoje, mais um integrante desse grupo foi preso! Gabriel Santos, conta. Aldair Lucas dos Santos, de 26 anos, estava foragido da justiça desde fevereiro de 2020. Na tarde desta sexta-feira, por volta de 4 horas, os policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado receberam denúncias anônimas que informavam que esse homem estava escondido na casa dos pais dele, que fica na Travessa dos Franceses, no bairro Alvorada 1, na zona oeste da cidade. Imediatamente, os policiais se deslocaram até o endereço e realizaram a prisão do suspeito. Pessoas que passavam pelo local filmaram o momento da prisão. No vídeo, é possível ver o momento em que Aldair sai da casa dos pais, já algemado, e entra na viatura. Ele foi trazido até a sede do DRCO, onde deve permanecer preso. No sábado, segundo os policiais civis aqui do departamento, ele deve ser transferido a um presídio. A vítima de um crime de agressão é um jovem de 20 anos, o Odilon Filho. Em um bloquinho de carnaval, em fevereiro deste ano, no bairro Parque 10, ele foi agredido por um grupo de pessoas durante essa festa. O Aldair, que foi preso nesta sexta-feira, é um dos suspeitos de chutar a cabeça dessa vítima. Segundo a polícia, ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio e deve permanecer à disposição da justiça. Os outros integrantes do grupo de agressores já estão presos.